Você, pessoa política, acha que a eleição tem que ser resolvida com um voto? Discordo de você, eu acho que tem que ser resolvida na porrada. Então vamos hoje descobrir se o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Perdão, Bolsonaro. Como que eu escolho? O botão não funciona? O botão de escolher não funciona? Ah, velho. Eu consigo nem escolher o boneco, sério isso. Peraí, acho que eu tenho que escolher com esse botão, talvez. Aí. Sem ordem, sem por... Olha o Dilma... Dilma é de o mandioca. Vocês são canalhas! Vocês são canalhas! Só aconteceu a porrada. Os botão não funciona. Peraí, os botão não funciona. Ai meu Deus, ai meu Deus. Eu não consigo bater. Peraí, peraí Dilma. Os botão não funciona. Puta, achei o botão de soco. Ai. Ai, peraí. Cadê? Achei o botão de chute. Toma, toma chute. Olha, olha o histórico de atleta dele. Nossa. Corre Bolsonaro, ai meu Deus. Nossa senhora. Eu fico travado quando eu... Eita, como é que eu... Olha só. Soltei um Hadouk ali, véi. Não tô... Toma, toma, toma. Dilma... Mandioca, perdão. Nome errado. Vem, 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 vem. Você acha que você pode alguma coisa com o meu histórico de atleta, filha? Ai. Pode, pode. Pior que pode. Nossa senhora, eu fico... O moleque fica travado quando... Ai. Não. Puta. Tá. Ai, que isso? Nossa, ela atacou a mão de... A mandioca. Ai. Eu preciso muito descobrir. Como que joga isso aqui, cara? Olha só. Isso aqui... Isso aqui é de leão. Eu não consigo... Eu não tenho botão. Ai. Ó, tem um... Tem um socão poderoso aqui, ó. Toma. Ai, mas ela é muito... Olha só. Eu não lembro dela ter essa perna ágil na presidência não, hein. Toma, socão. Toma, socão. Toma, socão. Uh, socão, hein. Socão é a chave. Não é. Não dá. Não dá. Cara, esse jogo é muito travado, Jesus. Pera aí. Eu vou ter que... Eu vou ter que ver os controles que eu... Eu não... Eu não posso... Eu não posso jogar se eu tô perdendo pra Dilma, cara. Pera aí um segundo. Tá, eu acho que eu resolvi o problema dos controles. Ou não. Ai. Travou. Não consigo selecionar uma... Bom, eu cheguei a leve conclusão que os controles nesse game são inconfiguráveis, então... Vamos tentar mais uma vez jogar com o teclado agora, né? Vamos lá. Pelo menos agora eu sei os botões no teclado, já que não dá pra jogar no controle. Eita, o mouse tá na frente. Vamos lá. Agora eu ganho da Dilma, não é possível. Meu Deus. Gente, o controle bugou pra sempre. Eu não... Eu não consigo... Eu não consigo pular. Pra cima é pra baixo, pra baixo é pra cima. Ah, meu Deus. Por quê? Por quê? Olha isso. Meu, eu pulo... Eu pulo e ele agacha. Eu pulo e ele agacha. Eu agacho e ele pula. Tá. Toma, Dilma. Tá. Nossa. Toma, toma, toma. Agora eu vou ganhar, hein? Eu vou pra isso. Nossa, eu não consigo fazer nada. Olha, por que que pra baixo é pra cima e pra cima é pra baixo, cara? Não faz sentido. Eu já devia imaginar que esse não era um jogo de qualidade, né? Eu não sei por quê... Por quê que eu tô surpreso? Nossa, que combo incrível. Esse jogo é muito bom, velho. Absolutamente impossível. Eu preciso dar um jeito nisso. Eu não aguento mais perder pra Dilma, na moral. Vocês são canalhas. Canalhas. Eu tô saudando a mandioca. Vambora. Nossa, ela... Ela... Ah, agora eu tô pulando. Ah, agora eu tô pulando. Agora eu tô pulando do jeito certo. Agora você não vai ganhar de mim, não. Na moral. Que? Eu vou ficar socando. Olha o soco dela. Pega melhor do que o meu. Toma. Dois. Nossa, mas a movimentação desse jogo é muito ruim. É um absurdo de ruim a movimentação desse jogo, cara. Não, não é possível. Não é possível que eu não vou conseguir ganhar. Nossa, ele é muito ruim. O boneco não vai na direção que você quer, cara. Toma, combo. Combo. Ah, ela vai matar, não vai. Não vai, porque eu sou muito bom. Eu não consigo socar. Eu não consigo bater. Jesus, que jogo ruim. Eu sabia que não ia ser incrível, mas... Eu não sabia que ia ser assim. Toma. Olha lá, ela dá tech do bagulho ainda. Se eu ganhar da dima, eu tô feliz já. Não vou ganhar dela, né? Nossa, é impossível. Esse jogo é impossível. Olha que maldita. Tá, eu já descobri um jeito aqui, ó. Toma. Descobri um jeito de dar combo aqui nesse jogo. Ah, não. Mas esse chute é muito forte. Toma. Ah, não é possível. Um round, um round. Um round que seja... Covardes. Covardes. Acabei com ela agora, hein? Quer dizer, acabei uma palavra muito forte. Bora, eu só preciso ganhar dela. Nossa. Olha o histórico de atleta. Histórico de atleta. Vem, vem. Histórico de atleta. Histórico de atleta. Histórico de atleta. Histórico de atleta. Atleta. Nossa. Agora foi. Agora. Agora eu consegui. Ai, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo? Eu subi. Nossa. Olha aí, cara. Olha o temerácula. Será que eu tento ainda? Não sei se eu... Vocês são um canalha. Vocês são um canalha. Eu trouxe um congresso pra governar comigo. Eu não sei se eu continuo isso aqui. Isso é uma desgraça. Ah, sério? Olha. Que isso? Que isso, temerá. Calma aí. Nossa. Nossa. Esse combate tá acirrado, hein? Esse aqui tá mais acirrado. Acho que os botões tão encaixando um pouco melhor agora. Num tão porra nenhuma. Eu queria entender como é que eu tava dando aquele... Aquele golpe. Isso aí. Esse golpe. Nossa, eles têm o mesmo golpe, inclusive. Agora que eu vi. Nossa, esse jogo é muito ruim. Ele é além de ruim, cara. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Atravessou. 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 Fraude eleitoral. Fraude eleitoral. Atravessou. Meu golpe atravessou o Temer, velho. Tá de brincadeira comigo? Como é que pode... Como é que pode o negócio fazer? Golpe atravessou. Ih, eu fiz um negócio de novo, hein? Tá. Ah. Ah, aprendi. 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 Ah, mas gasta magia. Nossa, isso, cara... Gasta energia. Agora que eu vi que isso gasta energia. Meu Deus do céu. Não. Nossa senhora. Que que é esse jogo, cara? Inclusive, a face dos personagens vai assombrar meus pesadelos. Nossa, ele é muito rápido. Por que que ele consegue se movimentar desse jeito e eu não consigo? Olha ele. Eles dão... Eu não consigo fazer esse desce pra frente. Dá um tempo. Olha isso. Ele é muito rápido. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu geralmente... Eu juro que eu não consigo. Ah, agora aprendi, ó. Mas... Mas... Meu Deus. Porra, Temer. Você não era atlético assim no governo, não, hein? Toma também. Você é um covarde. Olha isso. Toma, toma. Nossa, você é um co... É o mesmo botão três vezes. É um combo. Meu Jesus alado. Covarde. Uh, toma. Toma, toma, toma. Tomou. Agora abriu o portão. Vai... Vai... Não vai. Você é um covarde. Ele pula na hora. Eu... Ah, não acredito. A máquina leu... A máquina leu os comandos que eu tô apertando. Ah, meu Deus do céu. Então, acho que essa vai ser a última tentativa. Vamos lá. Que isso, velho? Que isso, mano? O que que é isso, velho? É absurdo isso aqui. Esse game é um bagulho absurdo. É inexplicável esse jogo. Eu não sei o que que eu tô fazendo. Ai, para. Para de me bater, Michel Temer. Olha só. Olha só. Descobri um negócio, hein? Olha só. Fraude eleitoral. Hum, descobri uma fraude eleitoral ali. Ai, não consigo usar o chute quando eu tô agachado. Meu Deus, o que que é esse jogo, cara? Os botões simplesmente não funcionam. E teu boneco fica travado. Qualquer coisa que você faz, teu boneco fica travado. Olha só. Ah, a fraude eleitoral aqui, ó. Aqui, ó. Fraude eleitoral. Fraude eleitoral. Ah, fraude eleitoral. Ele cai sempre. Cai sempre, cai sempre. Por isso que você é vice, irmão. Ó, ó, ó. É assim que eu vou ganhar essa porra. O que que eu fiz? Nossa, ele começa... Ele começa um... Mano, ele começa uma gritaria fodida do nada. Nossa, atrás. Atrás. Pegou atrás. Agora, acabou por ser agora. Tá ligado, né? Aqui. Toma. Descobri, descobri o segredo. Será que funciona? Com ele que funciona. Vou zerar o game. Agora eu vou zerar o game. Agora eu vou zerar o game. Agora... Agora eu vou ser eleito. Na moral. Se isso funcionar com todos os bonecos. Tá tranquilo. Não tem como perder. Ó, só. Descobri o jeito de ganhar a eleição. Toquei. Lulo. Agora... Ih, é o final, hein? É final. É final. Ah, eu poderia ter tomado uma decisão, outra. E não fui pra cá. Mas eu fui pra cá. Ele veio, né? Vambora. Começar com um socão. Droga, não deu certo. Ai, meu Deus. Acabou. Acabou. GG easy. Esse jogo é horrível. Eu vou jogar... Eu vou jogar da maneira mais horrível possível. Defende uma, toma outra. É estranho. A máquina não defende dois golpes seguidos. Toma. Só pra acabar bem. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu defendo isso? Defendo e toma. Pra acabar bem. Bolinha de fogo, rapaz. Aí, carai. Ganha as eleições, véi. Olha aí. 73% de intenção de voto. Meu Deus do céu. Eu não consigo nem falar. Bolsonaro, o novo... Bolsonaro e o... O novo presidente. Demonstrou ser o lutador mais forte. O verdadeiro candidato. Conquistou o povo brasileiro. Com 73% de voto. Acabou. Que jogo incrível. Partidinha com o Lula. Com o Lula. Olha o Lula. Bom dia. Bom dia. Nossa. Agora o Lula tá batendo, hein? Eu não sei o que foi isso, mas foi incrível. Não pegou. Fraude eleitoral. Fraude eleitoral. Que isso? Não, não, não. Isso aí foi sacanagem. Não, não, não. Assim não. Usa o golpe. Usa o golpe, pelo amor de Deus. Essa bola. Isso. Caraca, véi. Ele tem um mindinho aí? Eu não consigo ver. Ele tá com um mindinho aí? Porque talvez eu tenha esquecido um detalhe. Ah, não deu tempo. Ah, tá. Ah, o especial dele pega. Que engraçado, né? Não. Toma. Ah, tá de brincadeira. É, eu acho que já deu de eleição por hoje.